Próxima notícia Existe uma possibilidade de um filme do Obi-Wan Kenobi Tipo basicamente quando perguntado numa entrevista o ator que fez de Obi-Wan Kenobi mostrou-se completamente recetivo à ideia Existiam rumores que a seguir ao filme do... Como é que chama aquela personagem que faz de Indiana Jones? Han Solo Depois do filme do Han Solo que vai ser o segundo filme uma side story eles estavam a pensar em fazer a side story do Obi-Wan só que pelos vistos não é algo certo porque o ator também não tem incerteza O que é que achas desta possibilidade, Tanner? Não, claro que não Não vejo possibilidades nenhuma Simplesmente vejo-me a mim no primeiro dia na fila de trás mesmo no melhor som da melhor imagem possível com muitas bocas à frente e sozinho Não, não, com muita gente Não, era capaz de comprar a sala toda só para mim O Obi-Wan é uma das minhas personagens favoritas do Universal Wars Mas Eu sinceramente já estou a ouvir isto há anos Que vão fazer um filme só do Obi-Wan Mas já ouvi argumentos contra porque o episódio 3 foi basicamente o episódio do Obi-Wan onde o Obi-Wan e o Darth Vader andaram na pancada pela primeira vez Mas também recentemente ouvi histórias que que o ator que se estava a pensar que ia ser Obi-Wan seria aquele ator que fez de Magneto na nova geração de X-Men Que o nome do ator parece-me só desculpa Só que eu penso que houve um besito grande pelos fãs só pela lógica de se tem o ator original porque é que não continua com o ator original em termos de continuidade Não sei Eu gosto da ideia Apesar também a ouvir que na altura que este sair ia ser e também o do Boba Fett Aquele body hunter maravilhoso que é um dos melhores personagens de Star Wars e só teve 3 linhas numa trilogia Mas tem um jogo inteiro Agora imagina como o maldito badass é que a fita da puta é Oh meu Deus, dá-me limpa Ok E ficamos assim com esta impressão do Thunder em relação a uma possibilidade do filme Bem, próxima notícia Cancelamento da produção da NES Mini e rumor de uma SNES Mini para este ano Muita gente está a dizer que isto é a Nintendo a ser lazy por assim dizer Poderiam tentar manter ainda assim a produção da NES Mini porque muita gente queria principalmente nos States e não a conseguiu obter e agora vai ter que obter por preços ridículos no eBay e sites afins E a SNES Mini a mim agrada a minha ideia A NES Mini a mim não me diz grande coisa mas a SNES Mini muito provavelmente iria fazer parte do meu leque de consoles principalmente se vier a 60€ como fizeram com a NES Mini E esperemos também que uma N64 Mini esteja no Horizon para daqui a 2 anos Bem, o que é que achas desta ideia da SNES Mini? Eu acho que a ideia destas micro consoles acho que isso é engraçado acho que é uma gímica boa para alimentar a nostalgia das pessoas a NES esteve bem as pessoas vendeu razoavelmente bem principalmente aquela parte onde os hackers tiraram como missão de vida para desbloquear completamente desbloquearam até ao ponto ou tu não sei se sabes através do código da NES Mini original tinha lá um código acho que não sei se era em hexacode ou não é de que basicamente era uma pessoa qualquer dizer assim se vocês chegaram a este ponto por favor não estragam o sistema operativo pelo menos é uma coisa parecida ou seja a Nintendo já estava à espera alguém da Nintendo já estava à espera que alguém vai desbloquear isto alguém vai desbloquear isto alguém vai descobrir como desbloquear isto então vou deixar esta mensagem é um easter egg eu gostei e eu estou a esperar que eles façam a mesma coisa com a SNES claro que eles não eu não estava a ver eles a deixarem a NES clássica correr durante um ano sabendo que já havia maneira de meter 300 e tal jogos dentro daquela porcaria pronto a SNES eu gosto mais da SNES do que a NES não sei talvez a mim chame mais os 16 bits ou os 8 bits contudo eu concordo contigo Nintendo tu és pela versão de 64 essa basicamente deve ter sido a consola que é nós os dois foi o lançamento no mundo dos videojogos pelo menos a mim foi não foi exatamente a primeira consola mas foi a primeira verdadeira consola que eu tive